E é isso aí galera, já se passaram alguns minutinhos galera, eu acho que uns dois ou três minutinhos, eu não vou deixar muito pela quantidade que tem ali, entendeu galera? Pouco espaço e muita quantidade, então pode gerar uma amônia muito rápida, então vamos soltar eles galera, você pode ver que a água está limpa galera, o verde da água é planto, Olha lá galera, como vocês podem ver, o que está verde na água é planto, é alimento para eles galera, e é isso aí galera, vou soltar eles. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.